A CIDADE NO BRASIL O inimigo ele vencerá com o sopro de sua boca E o seu trono em Sião está, pra sempre reinará Ele luta as minhas guerras Sou filho e vou lembrar das promessas Basta uma palavra e todo o mal vai embora Só com o rugido do leão o inferno estremece O inimigo ele vencerá com o sopro de sua boca E o seu trono em Sião está, pra sempre reinará Ele luta as minhas guerras Sou filho e vou lembrar das promessas Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão que desceu do céu Ele é o leão da tribo de Judá Ele vem com toda a sua glória Sua glória Do seu trono ele abriu mão Pra ganhar meu coração Do Cordeiro é a glória Do Cordeiro é a glória Ressuscitou e vivo está Todo joelho dobrará Ao leão de Judá Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá Ele vem com toda a sua glória Ele é o leão da tribo de Judá Ele vem com toda a sua glória Ele vem com toda a sua glória Amém